Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo esse vestido aqui, olha só que lindo que é esse vestido. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes da gente ir lá fazer ele, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, tem o Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a vinheta. A nossa, o nosso vestido, Alice, né? Alice do País das Maravilhas, né? Eu coloquei o nome fantasia Alice, mas não é uma fantasia mesmo, né? É um vestido com o tema da Alice, né? O tecido foi mandado pela Felipe Malhas, tá? Então, é um tecido que tem o tema da Alice no País das Maravilhas. E daí, a gente fez ele aqui, né? A corta-borda da saia, aonde tem o desenho maior, né? Que é esse aqui, tá? Então, tem vários temas, vários desenhos, né? Que você pode estar adquirindo lá com a Jô da Felipe Malhas e fazendo aí, colocando em prática aí, que a gente vai fazer hoje. Então, vamos lá, vamos usar os moldes que a gente vai precisar. E, então, tem vários, então, tem vários tecidos, né? De temas lá na Felipe Malhas, que você pode estar colocando em prática o que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Então, eu achei maravilhoso esse vestido, ele é muito lindo, né? Ele ficou muito show de bola, vestiu muito bem. Eu indico esse vestido aqui mais pra aqueles cachorrinhos que tem o pelo curto, né? Pra Sofia. Ficou bonito, ficou lindo. Amei. Depois, ela andando mesmo, ficou show de bola. Mas não fotografa muito bem, né? Pra fazer catálogo, não fotografa muito bem em cachorros com pelo longo, tá? Então, veste super bem, confortável, tudo. Mas, pra fotografar, é bom você ter um cachorrinho de pelo curto, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça? Vamos lá. O tecido que eu tô usando é oxfordine, tá? É um tecido que foi enviado pela Felipe Malhas, né? Então, maravilhoso o tecido. Então, oxfordine e tricoline eu vou usar de folvo, tá? Tricoline branco. E para o detalhe, né, do laço, eu vou estar usando a cetim, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita. E os nossos moldes, né? Então, a manguinha que a gente vai fazer é a manguinha fofa, né? Então, você vai cortar quatro vezes, duas vezes no tecido principal e duas vezes no fogo, tá? A frente, você vai cortar dobrado, tá? O diferencial desse vestido é que ele tem abertura só atrás, tá bom? Então, a frente dobrado, uma vez no principal, uma vez no fogo. Saia, uma vez no principal, uma vez no fogo. Você pode estar cortando uma vez só no principal e fazendo bainha, né? Você, eu gosto de colocar fogo, tá? E as costas, então, é quatro vezes, né? Duas vezes no principal e duas vezes no fogo, né? Veja que as costas têm o coração aqui, né? Então, esse coração aqui eu já passei ele pra cá, ó. Já passei pro fogo. E aqui o nosso laço, né? O laço da cintura, que você vai cortar dobrado aqui, duas vezes, tá? E tô usando uma manta R1 pra pôr no laço, pra ficar fofinho. E aqui eu fiz esse laçarote aqui, que a gente vai tá colocando no laço, tá? Então, vamos começar. Vamos, vou começar aqui com o nosso laço já. Vamos fazer aqui. Bora lá, então. Vai pegar um laço no outro. Esse laço aqui eu já ensinei vocês a fazer um monte de vezes. Então, bora lá. Fazer uns... E colocar a manta aí embaixo, tá? E passar uma costura ao redor. Vamos cortar o excesso. Vamos separar aqui um do outro aqui. E agora, vamos virar a nossa peça. E agora, vamos fazer um do outro aqui. Aqui, dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui, vamos passar uma costura, fazendo um anel, né? E agora, vamos passar a nossa... O nosso laço aqui pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Ficou assim. Vamos chegar a essas fichas aqui. Vou colocar uma em cima da outra aqui. Ficou assim. Vou fazer o pique aqui. E vamos virar a nossa peça. 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 aqui com a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. a gente esqueci tá Vocês viram no nosso molde? Agora, deixa eu até virar aqui a manga, tá? Tá bom, nosso molde. Vocês viram aqui no nosso molde? Que tem umas frestinhas aqui, né? Façam esses piques aqui, tá? É importante vocês fazerem esses piques, tá? Nas duas mangas. Vou colocar aqui certinho. Façam os piques, tá? Aqui. E aqui. E aqui. Façam os piques certinho. Que você vai embebedar a manga daqui até aqui. Embebedar é franzir, tá? Aí, aqui a gente vai colocar no meio. Vai colocar bem certinho aqui, ó. Juntando certinho aqui, tá? Junta certinho aqui. E vamos achar o meio das nossas mangas aqui também. E fazer um pique aqui também, tá? Também é muito importante pra nós, tá? É muito importante esses piques. Tanto esse daqui, quanto esse do meio, tá? Então, é isso. Agora, vamos costurar aqui embaixo essa aqui também. Tanto esse daqui. Vamos lá. Agora, a gente vai embebedar a manga, tá? A gente vai passar uma costura daqui até aqui, tá? Pra depois a gente franzir, tá? Então, a gente só vai passar a costura aqui, tá? De um pique no outro, tá? A mesma coisa que a gente vai fazer aqui na branca. Reserva essas mangas. Vamos fazer com a outra agora, tá? Então, daqui do pique... Então, daqui do pique no outro, tá? 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 Então, tá aqui embebedada as duas mangas. Deixa elas um pouco ali, quietinha. Depois a gente vai usar... Vamos fazer a nossa saia. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, fui fazendo preguinhas. Não tem medida, eu fiz no olhômetro mesmo, né? Fiz no olho. Então, aqui fui fazendo as pregas macho, ó. Que é uma pra um lado, outra pro outro lado, tá? Quando você for fazer, ó. Uma pra um lado, outra pro outro lado. Aí, fiz as pregas macho aqui, já ficou bonita, né? Mas agora, a gente vai franzir essa peça, tá? Antes de eu franzir a peça, eu gosto de ir no overlock e passar uma limpeza aqui. Pra ficar mais fácil, né? Mas, não é necessário, tá? Você tá fazendo isso. Eu vou franzir aqui direto, tá? Mas se você quiser ir no overlock e fazer uma limpeza, é melhor. Mas eu vou franzir aqui direto, tá bom? Bora lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente passa uma costura reta aqui, né? Então, é só puxar a linha, tá? Então, vamos lá. Aqui tá franzida a nossa saia. Tá? Pois quando ficar pronta a peça, a gente vai medir bem, vai... Se precisar franzir mais, a gente franza. Se diminuir, tiver que diminuir o franzida, a gente diminui. Mas, a princípio, é esse aqui, reserva. Agora, vamos pegar as nossas frente e costa, tá? Essa peça é diferente das tradicionais, né? Porque a frente dela é inteira, tá? E as costas é aqui que tem o diferencial. Vamos pegar os ombros. Vamos pegar os ombros. O tecido principal primeiro. Reserva. Vamos pegar agora o forro. O forro, a gente fez a marcação aqui, né? Que tem nas costas. O tecido principal, a gente deixou inteiro. Mas, o forro, a gente fez a marcação aqui. Vocês já vão ver por aqui. O que é isso? Agora, vamos pegar aqui, ombro com ombro aqui, vamos passar uma costura aqui no degote. Vamos fazer pique. E aqui na nossa frente, aqui nas nossas costas, aqui pelo lado do nosso, das nossas costas, do nosso forro, eu vou colocar aqui um alfinete pra ele não mexer, tá? Aqui no meio do coração também. E aqui a gente vai passar uma costura em cima aqui, do que a gente, desse coração aqui, tá? Ó, a gente vai passar aqui e vai vir, vai vir até aqui, tá? E a gente vai cortar aqui, tá? Tá? Não corta rente ao a costura, tá? É, aqui a gente vai fazer pique. Tira aqui o biquinho aqui. Assim, a mesma coisa a gente vai fazer desse outro lado aqui. Ombro com ombro aqui. E a mesma coisa, tá? E a mesma coisa, tá? Ombro com ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. E agora, vamos virar a nossa peça. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Você pode ir no ferro, né? Passar aqui direitinho. E aí? Vamos lá. Pois é, a gente vai vir com o botãozinho aqui, ó, e vai fechar aqui embaixo, né? Aí, vai dar o coração certinho, tá? Então, a pala tá quase pronta. Vamos, agora, pregar nossas mangas. Aqui na manga também tem um segredinho, tá? Manga aqui e aqui. Vamos pregar nossas mangas. Vamos pregar nossas mangas. Lembra que a gente embebedou elas? Então, ó, o meio da manga. A gente fez pique pra achar o meio. Esse pique a gente vai colocar aqui, ó, na costura aqui, ó. Nessa costura. Pera lá. Já tão fazendo errado aqui, né? Então, nossa manga, ela tem frente e costa. Lembra que eu falei pra vocês? Deixa eu achar um outro aqui. Ó, frente e costa. A parte bicuda aqui é a frente. Mais reta é as costas, né? Então, aqui, aqui é a nossa frente e aqui é as nossas costas. Então, aqui. Aqui é a nossa frente. Então, vamos pegar aqui o branco, tá? Branco no branco. Estampado no estampado, tá? Então, aqui. O pique que a gente fez. Vamos colocar aqui, ó. Bem no ombro aqui, né, meu? Ó, pique. E agora, a gente vai puxar aqui... O nosso fio franzindo aqui a nossa manga. E vamos medindo aqui, ó. Até ela caber certinho, tá? Assim, tu sabe o tanto pra franzir. Isso é embebedar a manga, tá? Ó, tá? Esse lado a gente já franziu. Vamos puxar do outro lado também. Sempre procurando deixar mais franzidinho aqui em cima, tá? Aqui na cabeça da manga. Vamos ver aqui. Soltar um pouquinho. Aí. Então, bora lá. Nossa. Olha aí. Awesome. Awesome. Bye-bye. 首ta. Thank you. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Bye-bye. Vamos lá. Mesma coisa, vamos fazer aqui, ó. Então, aqui a parte do fogo a gente já pegou, tá? Agora, vamos pegar aqui o meio e vamos colocar aqui, ó. Tá? Aqui, o meio da manga a gente vai colocar aqui, tá? Ó, pique aqui. Aí, vamos colocar o alfinete, como a gente fez na outra. E vamos puxar aqui a nossa até ela servir aqui certinho na nossa peça. Aqui, esse lado já deu. Aqui. 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 Agora, vamos pegar. Aqui. 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 Pregamos aqui, vamos fazer pique aqui. Aqui também, tá? Aqui também, vamos fazer pique. Agora, virar a nossa peça aqui pra ver como ficou. Vamos fazer pique aqui pra ver como ficou nossa manguinha. Mesma coisa do outro lado, tá? Vamos pegar a manguinha. Frente, nosso pique aqui. Pique na costura, né? E vamos franzir a nossa manguinha, puxando o franzido pra cima, tá? Aqui pro ombro. E já ir medindo, vendo se vai dar certo aqui. Já deu. Agora, a mesma coisa aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Mesma coisa aqui do lado branco, tá? Do forro. Aqui no lado azul já fizemos. Aqui, meio aqui no ombro, costura do ombro, pique. Vamos colocar aqui um alfinete. E aqui vamos puxar a nossa linha. Esse modelo de manga aqui que eu fiz aqui pra esse vestido não é tão franzido, tá? Então, é pouca coisa que tem que... E vai sempre colocar mais aqui pra cima, tá? Gente, o ronco é o baroque, tá? De novo. De novo o seu baroque roncando. E aqui vamos pregar. Pra ela ficar embutida, tá? Pra ela ficar certinha, embutida. Aí a gente faz isso. E aí Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. Nossas manguinhas ficaram prontas. Agora, aqui, a gente vai fazer de um lado só, tá? A gente vai pegar aqui a boca da manga, tá? Aqui é a manga, aqui é a frente, aqui é a boca da manga, tá? Vai pegar o outro lado da boca da manga e vai costura com costura aqui, tá? E vai vir passando a costura aqui por tudo. Referência sempre a costura com costura, tá, gente? E vai vir passando a costura aqui por tudo. Agora, aqui, o nosso, as nossas costas aqui, tá? Também vamos pegar aqui, ó, tá? Nossas costas aqui, costura aqui, costura aqui. Vamos colocar aqui, costura, costura. E passar uma costura aqui, tá? Ficou assim. Falta costurar esse lado aqui. Mas, antes da gente costurar esse lado ali, a gente vai pegar a nossa saia aqui no tecido principal, tá? Deixa eu pegar a nossa saia. Meio da saia certinho, a gente vai fazer um clique aqui, bem no meio da saia, tá? Pra gente saber que é dentro aí da saia. E vamos colocar aqui, ó, nessa costura aqui, tá? E aqui, a gente vai ajeitando a saia. Fechando aqui, meio centímetro pra gente tá juntando o nosso outro lado, né? E vamos ligando aqui, essa saia aqui na nossa pedra. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, como tá ficando, fechamos um dos lados. Vamos pegar a frente aqui, tá? A parte da frente aqui. E vamos passar o elástico, tá? Que eu esqueci de falar pra vocês que nós vamos usar. Vou ensinar onde é que eu vou parar meu elástico. Então, a gente vai usar um elástico aqui, tá? Não esqueci de falar pra vocês. Então, a gente vai pegar a nossa parte da frente aqui e vai passar um elástico aqui, tá? Coloca ali e dá um leve puxado. Até aqui na costura do lado. Passamos o elástico aqui. Agora, tem o pulo do gato, que é a parte difícil. Que é a parte mais difícil dessa peça, no meu entender, tá? A gente tem que embutir essa saia aqui, né? Ela não pode ficar assim, desgranhada assim, né? A gente tem que embutir pra ela ficar bonitinha. Então, aqui é a parte da saia e aqui é a parte do forro. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar tudo pra dentro, virar assim, colocar saia pra dentro aqui, fazer um combole com a peça toda. Você que vai fazer peça pequena, não, se quiser fazer de outra maneira, pode fazer porque ela dá trabalho, tá? Fazer essa peça aqui pequena, vixi, um tamanho menor. Eu tô fazendo um tamanho 3 aqui, tô me vendo pra fazer isso aqui, é... Aí, aqui, ó, você pode ir colocando o alfinete. A gente só vai fechar até na costura aqui. Do lado, tá? Só até na costura aqui do lado a gente vai fechar aqui, tá? A parte da frente a gente vai deixar toda aberta. Só vai fechar aonde tá a saia, tá? Só as costas. Então, aqui, costura do lado com costura do lado aqui, tá? E a gente vai vir fechando só a parte das costas, repito, tá bom? Só a parte das costas, a parte da frente a gente vai deixar aberta por enquanto. Então, aqui, costura, costura. A gente começa aqui por essa costura aqui do lado, tá? Bora lá. Sempre pega com base as costuras, né? Costura, costura. Que daí não tem como dar errado. Até aqui onde acaba a saia, tá, gente? Lembra que ele deixou um pedacinho ali pra... E agora a gente vira. Aí, agora, a gente vai pegar aqui, ó, a boca da manga aqui, tá? Lembra aquela parte que ele não fez? Boca da manga com a boca da manga aqui, ó. Fazer o que a gente fez lá do outro lado, tá bom? Ó, costura aqui e vai vir pregando aqui, tá? Colocar um alfinete aqui nessa boca da manga pra não sair do lugar. Então, aqui, costura, costura aqui, costura aqui, debaixo do ombro, até aqui. Ok? Bora lá, hein? Referência às costuras, o encontro das costuras, tá? E aí, ó. E aí... E aí... Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chega aqui na costura do meio, se ergue o calcador e gira a peça, tá? Com a agulha abaixada, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só como tá ficando. Agora vamos para os acabamentos, né? O sarote, né? Achei que ficou mais romântico, tá? Bem no meio aqui, a gente dá... E agora aqui eu vou colocar a nossa fita, ó. Tá? Bem no meio aqui também. Tchau. 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 Já voltamos. Olha, gente, como ficou a frente do nosso vestido. Olha só, as manguinhas. E olha as costas, gente. Olha só, que charme de vestido. Que peça maravilhosa, que peça linda, gente. Olha só, ficou um charme, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado aqui. Vocês podem estar colocando pedraria. Vai deixar, agregar mais valor à tua peça, tá? Aqui, vocês passem essa fita, tá? Passem ela. A ferro que dela fica bonitinha, né? Fica bem assentada, tá? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupas pet, tá bom? Bora fazer, bora caprichar aí nas roupinhas pet, tá? Esse é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Então, tem que caprichar muito. E no inverno, gente, sempre aumente a produção pro inverno, tá? Essa peça aqui, tranquilamente, você pode estar vendendo, fazendo na coleção de inverno aí. Ela é pra inverno, pra verão. É uma peça de festa, né? É uma peça pra festa. Às vezes, a mamãe quer fazer o aniversário da filhinha humana e quer fazer a roupa combine com o tema da festa da filhinha, né? E pro pet, né? E pro pet participar. Então, é uma ótima pedida essa peça pra uma data comemorativa aí do aniversário da mamãe ou dos filhinhos humanos. É uma ótima pedida. E até mesmo pra tá fazendo ele com outras estampas, outras cores, né? Usando o mesmo recorte, o mesmo molde aqui, pra fazer pra um casamento, né? Então, aí, usem a criatividade de vocês. É muito linda essa peça. Eu amei, amei demais essa peça. Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é meu sucesso. Beijos. Fiquei com Deus. Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Gente, mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Precisando de tecido, corre lá pra Felipe Malhas. Eles têm uma variedade de tecido. Esse tecido aqui foi a Jo, lá da Felipe Malhas, que me mandou pra eu fazer, né, essa peça aqui. Então, você quer fazer um igualzinho com o mesmo tecido, o mesmo tema? Vai lá, liga aí. Eu vou deixar o contato da Jo aqui. Entre em contato com ela e fala, Jo, eu preciso fazer aquele vestido que a Sheila fez lá no canal. E ela vai saber qual é o tecido. Ela vai saber qual é o material que eu usei. Tá bom? Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.